Ayrton Senna da Silva Ou popularmente conhecido como Ayrton Senna do Brasil Nosso maior ídolo, nosso maior campeão Hoje se celebra 27 anos que perdemos ele Naquele trágico acidente de 1994 em Imola Mesmo após a sua morte, ainda assim Ele é classificado como o maior piloto da história do automobilismo mundial Sua velocidade, sua competitividade está muito além do que E várias outras rivalidades que tiveram na Fórmula 1 hoje em dia E mesmo após a sua morte, Ayrton Senna é amado e aclamado por muitos Muitas pessoas e muitos pilotos que ainda querem chegar Aonde chegou com a sua McLaren e a sua Lotus Nesse vídeo de hoje, irei mostrar para vocês Se não as 5 melhores corridas de Ayrton Senna Sendo que fazer esse top 5 é muito difícil Porque como todo mundo sabe Foram inúmeras vitórias Inúmeras corridas que marcaram a carreira do Ayrton E tentar decifrar uma ou outra é muito difícil Porque foram, como eu disse Foram inúmeras corridas que marcaram a gente Mas mesmo assim Consegui selecionar as 5 melhores Na minha opinião Que na minha opinião de muita gente E será que a corrida que você gosta está aqui nessa lista? Há uma probabilidade Então, sem mais enrolação Bora ver essa lista Mas peraí, 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 peraí Parou, parou, parou Antes da lista começar Primeiramente Clique nesse botão chamado Inscrever-se primeiro Beleza Agora clica no sino Para vocês não perderem mais nenhuma novidade aqui no canal Beleza E fechando Deixe um like Aê Beleza Prontinho Então Vamos agora para a lista Bom Abrindo a nossa lista Vamos já Começando já Com uma bem clássica Grande prêmio de historio 1985 Ele com aquela Lotus de um player Como está vendo aí na imagem Que carro lindo Meu Deus do céu E bom Temporada de 85 Ayrton Senna Assina com a Lotus E a partir daí A vida do piloto brasileiro muda E nesse grande prêmio Muda e muito Nesse grande prêmio Estava previsto Que viria uma chuva Só que não Foi uma chuva Foi um dilúvio Que despencou e estouriu E nessa corrida A única coisa que se enxergava Para quem era De segundo ou terceiro colocado Era somente Esprei Porque foi uma chuva Gigantesca No momento que a corrida Foi iniciada Vários pilotos Aquaplanaram Vários acidentes Aconteceram E muitas pessoas Acharam que poderia Acontecer com a Ayrton Pelo fato da Lotus Ser um carro Muito agressivo Mas não foi exatamente isso Que a Ayrton Senna mostrou Desde Mônaco Ele já estava Demonstrando já Sua experiência Na chuva No ano anterior E após tudo isso acontecendo E ter dado uma volta Em quase todos os pilotos Tirando o segundo colocado Ayrton Senna Faz o seu grande feito Que é a sua primeira vitória Na Fórmula 1 Debaixo de um grande dilúvio Essa é a semelhante Suma de dúvidas Uma das corridas Mais marcantes Da história do Ayrton Senna E uma das mais marcantes Da história da Fórmula 1 Bom E a partir de agora Vamos recordar então Mostrando um pouquinho Da última volta Então Vejo vocês Na quarta posição Vai no S Agora é com cuidado Restando a Parabolic Um pedaço de reta Aí vem a nova estrela Da Fórmula 1 Brasileiro Ayrton Senna Uma carreira fantástica Em todas as categorias inferiores No seu primeiro ano Numa equipe competitiva Ele vem pela reta O diretor da prova Passou para o final Olhou o cronômetro Bandeirada para ele Ayrton Senna Ayrton Senna Vem do Grande Prêmio Portugal Em 1985 Ele tirou o pé Dua vez O Nigel Márcio Jogou o carro fora Ele já abriu o cinto Ergue os braços Ayrton Senna Faz a sua festa No historio O brasileiro Ayrton Senna Fantástico Na quarta posição Vem vindo Se não O Grande Prêmio Da África do Sul De 1984 Não, mas por que? E enquanto é o GP de Mônaco? Calma galera Eu já vou falar sobre isso Mas Por que eu coloquei O GP da África? Porque foi aqui Onde Ayrton Senna Conquistou Seu primeiro ponto Na Fórmula 1 Tá certo Que um pódio É importante também Mas o primeiro ponto Numa equipe Que o Senna Estava correndo Com um carro Péssimo Ou como diria o Galvão Bueno Uma carroça Foi um grande efeito Então essa Por mim Tinha que ficar Na quarta posição Foi uma das corridas Mais extraordinárias Da carreira do Ayrton Bom Agora Vou deixar vocês vendo A volta final Do GP da África do Sul Em seguida Um pouquinho Da entrevista De como ficou O Ayrton Após a corrida Então volto com vocês No nosso pódio Na terceira posição Ah te peguei Achou mesmo Que eu não ia falar De Monaco Achou mesmo Que eu não ia falar De Monaco É lógico Cara Na quarta posição Também está junto O GP de Monaco Porque cara Como eu disse Fazer essa lista É muito difícil Então na quarta posição Tem dois Que foi o da África E esse também De Monaco Lógico Tem que falar De Monaco Galera Pô Uma corrida Sensacional Outra corrida Debaixo De um dilúvio Coincidência E bom A história do GP De Monaco De 84 Todo mundo sabe A corrida Interrompida Muito cedo Ayrton Senna Ultrapassa Vários pilotos Com um carro Muito ruim Debaixo De uma chuva Gigantesca E ainda proporciona Senão A ultrapassagem Mais bonita Na ação Devolt Em cima Do Nick Lauda E agora sim Vocês irão ver A volta final Do GP Da África E do GP De Monaco A visão Também Do Nick Lauda Quando foi ultrapassado Pelo Ayrton Em Monaco E também A entrevista Do Senna No GP Da África E volto com vocês Na terceira posição E aí E aí Lauda A bandeirada A feste banca Marca nove pontos Do campeonato Ayrton Senna Recebeu a bandeirada Aí Ayrton Senna Confirmado Na sexta posição Lauda Prost Warwick Em terceiro Patrese Em quarto De Césares Em quinto E o brasileiro Ayrton Senna Marcando O seu primeiro Ponto Na Fórmula 1 Na sua segunda corrida Ele Ele de Toleman Um carro Que pra você ter uma ideia Acho que era o único Que não tinha direção hidráulica Que é uma coisa que tinha Todas as equipes Já tinham instalado Na Fórmula 1 Era uma carroça Uma carroça Um volante Extremamente duro E a gente Vai ver exatamente Uma entrevista Que eu fiz com ele Dentro do hospital Do autódromo Que é Pra sair do carro Pra começar Eu e o Galvão Puxamos Ajudamos a puxá-lo De dentro do carro Porque ele não tinha Forças pra sair sozinho E depois De algum tempo No hospital Se recuperando Tomando soro Aí ele deu essa entrevista Que a gente vai ver Precioso Ayrton desmaiou De cansaço E dores no ombro Ele veio direto Aqui para o hospital Do autódromo Está ali dentro Já faz uma hora E ainda nem sabe Que foi ter se colocado Na sala de recuperação Ayrton recebeu Uma proteção Para o pescoço Que enfia ainda Muita dor no ombro Por ter pilotado Durante duas horas Um carro Com um volante Muito duro Mas ele quase esqueceu De tudo Quando soube Que tinha feito Seu primeiro ponto Na Fórmula 1 Então agora Sabendo que Ele ia ter se colocado Ele tinha um falso Que era certo Eu estava decepcionado Depois desse posto Todo Não dá nem muito Pra rir né Não, não dá Quando eu parei Antes da metade Da corrida já O carro estava Incessível Tinha um peso O volante Na volta de aquecimento Com o tanque Até o tanto Eu parei Falei No dinheiro Estava impossível De diabo Estão pesado Estava volante Aí Não sei mais O que fazer Foi assim mesmo Mas eu não conseguia Viver o carro Rapaz Incessível Um peso Que eu nunca senti Na minha vida Pô Ele foi a corrida inteira Assim O motor falhava Ainda Aí eu diminuí A potência dele Pra não quebrar Aí eu secou Outros vinha juntos Também Até que ele quebrasse Que forçou demais Eu vinha numa boa Pra não ter que parar Mas não dava Começou a vibrar Vibrar O carro vibrava Tava impossível Eu queria que a coisa Terminasse a desmamentar Ele ainda não aguentava Vou parar a prova Vou parar a prova O Alvaírton Senna Se aproximava mais de próximo Vou parar a prova Se ela continua Por algumas voltas Tenham a certeza De que o Alvaírton Chegava pra passar Olha ele aí Mas não é final Não é a bandeira Quadriculada Preta e branca Exatamente É a bandeira Vermelha Que vai ser Interrompida a prova Podendo continuar A bandeira vermelha A frente A bandeira preta Logo atrás Aí o Prost Você vê no visual O Alvoreto E como o Senna Já chega Ele já estava No visual Do Prost Ayrton Senna Em segundo Agora sim Galvão Bandeira quadriculada Nova decisão Da direção de prova Passamos a metade Da prova Vai ser dada Bandeirada Para a próxima Ele lentamente vai parando Não O Ayrton passou direto O Ayrton cruzou a bandeirada O Prost não O Ayrton passou Porque o Prost parou Antes da bandeira O Ayrton passou por fora Prova parada Tudo parado Mas o Prost parou Antes da bandeira O Ayrton cruzou por fora Ayrton vibra muito Ergue o seu braço Ele festeja Como vencedor A prova Ergue o braço O Ayrton cruzou a esquerdo O Ayrton O Ayrton O Ayrton O Ayrton O Ayrton O Ayrton Vai tentando Colocar do lado De fora Vai com muito Apetite E passa Por Diklalda Incrivelmente rápido Ele sabia O que estava fazendo E daquele momento Em diante Ninguém teve Uma carreira Tão fora do comum Como ele Abrindo nosso pote Na terceira posição Temos o Grande Prêmio de Mônaco De 1987 Com a Lotus Amarela A Lotus havia Trocado também Além da cor também A troca de motores Do motor Renault Pelo motor Honda E a partir desse Grande Prêmio Que a glória De Ayrton Senna Em Mônaco Começa a florescer A partir daqui Desse Grande Prêmio Que foi uma das vitórias Mais importantes Para o Brasil E para o automobilismo Ayrton tem O seu reino Em Mônaco Que até hoje Nenhum outro piloto É capaz de Chegar perto Ou desfazer dele Sendo o único piloto A conquistar Seis vitórias No Principado De Mônaco E também Nessa corrida Também tivemos Se não Algo melhor ainda Além da vitória do Senna Uma dobradinha Junto com Nelson Piquet E agora Vou deixar vocês Fizendo a volta final Do GP de Mônaco E vejo vocês Na segunda posição O passado se aproximou dele Ele tem a rasgar-se Aí Senna Agora é puxar Para a direita E trazer na moral Ele já começa A comemorar antes Já começa a erguer O braço Ayrton Senna É o Brasil Chegando pela primeira vez Ganhando em Monte Carlo Ayrton Senna Vibração da Lotus O Brasil inteiro vibra Ayrton Senna Do Brasil Vence o grande prêmio de Mônaco De Fórmula 1 A primeira vez Que um brasileiro Vai ao alto do pódio Em Mônaco Ayrton Senna Do Brasil Que brilhante Corrida de Senna Ayrton Senna É o grande Vencedor do grande prêmio De Mônaco Faz a festa Dentro do caspe Sua Lotus Marque a sua quinta vitória Nelson Piquet Vai faltar Você bem em Mônaco Nelson Piquet Recebe a bandeirada Dobradinha Brasileiro em Mônaco No nosso segundo lugar Temos Lógico Tinha que ser Grande prêmio De Donington 1993 Se não Uma das corridas Mais De Ayrton Senna Se não A corrida Da Volta Perfeita E pra quem Ainda não entendeu Exatamente Como que é A Volta Perfeita A Volta Perfeita Seria Do Ayrton Ter largado Na 4ª posição Ele perdeu A Bolsa Murchumar Que ainda voltou A ganhar A 4ª posição De novo E ultrapassou Todos os carros Em uma Volta Um dos feitos Que nenhum Autopiloto Conseguiu fazer E ainda Tinha discussão Se a corrida De Donington Ia rolar Por causa Da chuva Mas a corrida Acabou Acontecendo E Ayrton Senna Demonstrou Quem é Se não O rei Da chuva E a partir Daí Que ele faz Uma das Ultrapassagens Mais bonitas Em cima De Alan Prost E toma Liderança Tudo Na primeira Volta Cara Eu já vi Essa corrida Já umas 3 vezes Já Essa corrida É muito Boa É muito Boa Mesmo Recomendo Recomendo Se inscrever Essa corrida É muito Boa E também Foi a partir Daí Que o Rubinho Também Começa A sua Estreia Na Fórmula 1 Agora Vou deixar Vocês Recordando Esses momentos De Donington E volto Com vocês Na nossa Primeira Posição Passa A bandeira Verde Vamos Para a Largada Ela é Muito Importante Sobe O ronco Dos motores Vai Pintar O sinal Vermelho Pintou Vermelho Vai Pintar O verde Vamos Para a Largada Sinal Verde Senna Larga Na Quarta Posição Pode Perder A Quarta Posição O Carro De Schumacher Para cima De Schumacher Ele volta Por dentro Uma manobra Esquisita De Schumacher Vermelho É quem Larga Muito bem Por dentro Aí Prost Na primeira Posição Rio Em segundo Senna Vem ali Por dentro Recupera A quarta Posição Deixa Michael Schumacher Atrás Dele E já Vai Com tudo Para cima Do Carl Vermelho Já faz A ultrapassagem É Senna Numolhado Voando Para cima De Vermelho E ele Já vai Para cima De Rio Já vai Para tentar A ultrapassagem Senna Por dentro Rio Por fora Arriscando Tudo Ayrton Senna Para subir Na segunda Posição Ele já Passa Damon Hill O próximo Alan Prost 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 É o primeiro Senna É o segundo Damon Hill É o terceiro A quarta Posição Andretti Já foi Embora Quando é Que ele Vai Correr Quando é Que o Andretti Vai fazer Sua estreia Na Fórmula 1 Já foi Para a caixa De brita O Andretti Primeira Volta E Senna Já vai Para cima De Prost Fica Fora Também Cal Vendlinger Ele E o Andretti Se estranharam Ali Senna Prost Senna Prost Senna Por dentro Prost Força Quase Se tocam No Herpinha Ayrton Senna Vai Para a Ponta Ayrton Senna Já Assume A ponta No Grande Prêmio Da Europa Prost Hill Por fora A pista Molhada Senna Passa Por Vendlinger Passa Por Hill Passa Por Prost Vai Embora Ayrton Quando Segurou O carro Na chuva Puteleu Liso O Prost Parava Botava Biscoito Parava Botava Liso Parava Botava Biscoito De novo E o Senna Ia Tocando Segurando Levando Aí vem Senna Nas últimas curvas Com todo cuidado Senna Que tem 16 pontos No Mundial E pode pular Para 26 Aí vem Senna Na última volta O Prost É o segundo Tem 10 pontos Por enquanto Tem a terceira Posição Aí vem Senna Para o Herpin O primeiro é para a direita O segundo é para a esquerda Aí vem o Brasil na frente Ayrton Senna Vai apontar na reta Com todo cuidado Com muito Com muito Com muito Cuidado Na ponta Dos dedos Senna Vai apontando Ayrton Senna Vem para completar Ayrton Senna Ayrton Brasil Vem se o grande prêmio da Europa Dá um show Na pista de Donington Vibra Senna Impressionante Talvez uma performance Ainda mais fantástica Do que a do grande prêmio do Brasil Porque tem que ser um monstro Tem que ser um gênio Tem que ser de outro planeta Para dirigir na chuva Com o pneu liso E andar mais rápido Do que quem vem com o pneu biscoito Para negociar Cada contrapassagem Para deixar os retardatários Para deixar a entrega para o outro Ele quer uma mão E no nosso primeiríssimo lugar Tinha que ser Esse grande prêmio O grande prêmio do Brasil De 1991 Ou O grande prêmio da dor Sem a menor sombra de dúvidas Essa foi A maior E a melhor Corrida De Ayrton Senna De todas De todas Que o Ayrton fez Essa foi a melhor E lógico Muita gente Conhece a história Que nas últimas voltas O câmbio da McLaren Acaba quebrando E ele leva o carro Somente com a sexta marcha E dali Todo mundo sabe Que ele Teve vários Problemas Físicos Que houve um desgaste Gigantesco Para manusear Um carro Só na sexta marcha Também Uma marcha hiper pesada Mas mesmo assim Ele não desiste E consegue O seu maior sonho Que é A primeira vitória No Brasil E também o sonho De muitos brasileiros E agora uma coisa Que eu quero perguntar Para você É o seguinte Quem De vocês Que me assiste Ou Que está me conhecendo Para a primeira vez Está assistindo esse vídeo Quem de vocês Foi nesse dia Interlagos Comenta aí Eu quero muito Saber a opinião De quem foi Como foi ver Essa corrida Comenta aí Que eu quero saber Muito a história De vocês Beleza Bom E agora Vou deixar vocês Vendo a volta final Para recordar Essa lembrança Que nossa Essa última volta É muito emocionante E Daqui a pouco Eu volto Para poder Encerrar o vídeo Mihaly Hidase Aponta para ele Uma volta Está ali o Mihaly Volta final Ele virou 25 e 1 Patrese 24 e 7 Pouco mais De 4 quilômetros Mas são 4 quilômetros Dificílimos Porque a pista Está molhada Seria indo Trama reservado No final Desta prova O Senna A Senna Avisa Aponta Aí vai ele Aí vem Senna Puxa de um lado Acelera Puxa para a direita Está chovendo As gotas caem ali Na câmera Colocada no carro de Senna São poucas curvas Para o final Ele vai deixando misto Vai no capricho Senna Vai para quebrar Mais um tabu Vai para a 28ª vitória Aí vem Senna De ponta a ponta No grande prêmio No Brasil Fica de pé a torcida As bandeiras Começam a se agitar A quadriculada Em preto e branco Está nas mãos De Mihaly Hidase Senna vai apontar Patrese está perto Mas ele vai apontar Aí Senna De ponta a ponta Vai apontar Aí então Senna Depois desta curva Aponta a Senna Vem para a reta Vai para a vitória Mihaly Hidase Ayrton 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 Senna no Brasil De ponta a ponta Ele vence em Interlagos Uma grande vitória de Senna De ponta a ponta Ele vibra muito Você é Senna Seu capite Ayrton Senna De ponta a ponta Brasil 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 A festa é toda dele Ele ganha a bandeira brasileira O carro vai parando Tem que dar o trânsito Ele diz que parou Ele levou a bandeira Ayrton Senna Pode até parar aí Já cruzou Já ganhou É o vencedor Ele quebra o da rua Finalmente consegue a vitória Depois de tantas tentativas Bom Esse foi o vídeo E cara Foi apenas Uma pequena homenagem Ao nosso Tricampeão Ayrton Senna Espero que vocês tenham gostado Muito desse vídeo E cara Eu sei que faltou Muitas outras corridas Teve muitos outros momentos Do Ayrton Senna Eu sei disso Mas é como eu disse O cara fez momentos Difíciles de enumerar São muitos momentos Extraordinários Da carreira dele Então é muito difícil Fazer essa lista Com o número de vitórias O número de recordes As batalhas mais emocionantes Que ele travou Cara Fazer uma lista assim Olha O pessoal assim Que faz Os especiais do Ayrton Tentam As melhores É muito difícil Eu entendo esse lado É muito difícil Mas mesmo assim É gostoso De recordar Da gente Lembrar De todos esses momentos Que o Ayrton fez De todas essas corridas Que foram Sensacionais Suas vitórias Também Inesquecíveis Que muitos brasileiros Hoje Têm muito orgulho De lembrar e falar Eu realmente Vivi uma época Que a Fórmula 1 Era Boa E bom Vou encerrando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal E ativem o sininho Para vocês não perder Mais nenhum conteúdo Que vai ser no meu canal Beleza? E é isso Eu vou me despedindo Por aqui Muito obrigado A todos por terem assistido Lembrando Foi só uma homenagem Ao nosso tricampeão E lembrando Mais uma vez Hashtag Obrigado Sena E no final desse vídeo Vou deixar para vocês Um pouquinho do pódio Da corrida de 91 Recordarem o momento Que o Sena Tenta levantar o profeta E é isso Obrigado a todos Por terem assistido Um abraço E falou E um viva Ao nosso tricampeão Ayrton Senna Do Brasil Ali você tem o Berger Você tem também o Patrese Eles ficam esperando por Senna E vai aparecer Ayrton Senna Ele aparece com o Rondelis Ele traz a bandeira brasileira Ele vai ser cumprimentado Por Mary Eccleston Ele vai para o alto do pódio Repare Ele tem dificuldades De movimento Mas ele vai para o alto do pódio Para fazer a sua festa O seu momento da vitória O momento que ele esperou Sonhou Que alimentou esperanças Que curtiu tanto E que finalmente chega Depois de oito temporadas Ele vem vencer para a sua torcida Ele sente a emoção do torcedor O torcedor responde Agradece a Senna Com aplausos Ele pede no Patrese Por favor Não bata com força não Está sentindo realmente fisicamente Mas ele vai ali E o torcedor reconhece o seu esforço Reconhece A sua capacidade A sua tenacidade A forma com que ele perseguiu esta vitória Ele reconhece assim Com aplausos Com lágrimas nos olhos Com emoção incontida E vamos ouvir o hino nacional brasileiro Com a снег Com a снgregor No 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 Amém. A execução do hino nacional brasileiro, Senna com a dificuldade do movimento, repare, recebe ali o seu troféu, estressado fisicamente, completamente estressado fisicamente. Ele tenta de todas as formas erguer o troféu e põe lá em cima. Não há dor que possa impedi-lo de comemorar sua vitória. A torcida invade a pista. Patrese, um bravo segundo colocado. Berger, vindo ao pódio pela primeira vez na temporada, companheiro de Senna. Senna ouve o hino nacional, Senna recebe o troféu e Senna vai tentar na champanhe. Aí está Senna no pódio. Imagine se o estado físico era esse. Como é que ele foi conseguir baixar o tempo nas duas últimas voltas? Jorro, champanhe e finalmente explode em sorrisos, em gritos, em alegria o torcedor no circuito em Interlagos. A festa de Senna, ele muda a sua atitude no pódio. É o seu dia de comemorar, da sua maneira. Ele lava aí todas as lembranças negativas de grandes prêmios anteriores no Brasil. Foge das suas características, ele que não deve. Foge das suas características, ele que o és, ele que não deve. Foge das suas características, ele que não deve. Témenda